E agora você vai acompanhar uma história de amor e comprovar que para ser feliz não tem idade e nem hora. E que para se apaixonar e viver um romance basta apenas estar vivo. Depois de 27 anos juntos, o pioneiro José de 100 anos e sua companheira Florinda de 79, enfim, subiram no altar e se casaram. Uma história prestes a completar três décadas. De um lado, o seu José Romígio Pereira, aposentado, homem forte que completou 100 anos de vida no mês de abril. Do outro lado, bastante carismática está a Florinda Rossi. Ela, também aposentada, fez 79 anos em junho. O José Moreno, sério, a Florinda, branquinha, tem olhos azuis e carrega um largo sorriso no rosto. O que ambos têm em comum é o amor, que para conhecermos, precisamos voltar ao passado e ouvir os relatos de como tudo começou. O ano era 1986. Foi quando uma cliente da dona Florinda, que à época trabalhava de costureira, disse que ela precisava arrumar o marido e que tinha alguém para lhe apresentar. E daí, uns dias, sem falar nada comigo, ela falou com ele e deu o telefone para ele. E aí ele me ligou. Quando ele telefonou e disse que ele era assim, assim, que fulano tinha falado, eu fiquei assim, de susto. Porque a gente tem medo de mudar a vida, que já era difícil antigamente. Então eu fiquei... Mas, conversei com ele um pouquinho. Foi a suposta cupido do casal quem passou o contato da Florinda para o seu José. E então, coube a ele fazer o primeiro contato. Eu não me passava na cabeça de casar nunca. Nunca. Eu tinha 72 anos já. Eu achava até ridículo esse negócio de casamento. Mas, em todo caso, eu falei, eu vou lá ver. Eu fiquei conhecendo, ela chamou a atenção da gente e acabamos casando. E a gente conversava, ele foi conhecendo meus filhos, né, que chegavam do serviço à tardinha. Depois conheci esse filho com a minha nora. E foi indo assim. E a gente, dia 15 de dezembro, de janeiro, a gente casou em novembro. A gente foi namorando. Nos domingos, a gente ia na casa, conhecia a filha dele, ia passear. Quando foi em novembro, a gente resolveu casar. Se somadas as idades do seu José e da Florinda, são 179 anos de experiência de vida. Deste total, 27 eles passaram juntos, 16 aqui nesta casa. E é neste sofá que juntos eles recordam as lembranças do passado. E era a cada vez que voltava ao passado que a Florinda lembrava um antigo desejo, casar na igreja. Quando se conheceram, José e Florinda eram viúvos. Ele, do segundo casamento. Ela, do primeiro. Por causa disso, o matrimônio foi firmado somente no civil. Ah, eu nem esperava mais, porque ele não era muito a favor e eu deixei pra lá, né. Falei, ah, teve que tomar conta. Mas quando ia na missa, eu falava, ai meu Deus, abençoa a nossa união. Pra mim, tanto faz casar na igreja como não casar, é a mesma coisa. Eu tava amarrada. Depois ele começava a falar, eu falei, e outra coisa, eu não sou culpado de não estar casando negra. O culpado é ela. Só que o amor falou mais alto. E a vontade de fazer a esposa feliz levou o homem de 100 anos ao altar. No último dia 5 de julho, eles se casaram. Uma festa para a família. E o filho da Florinda conta a emoção de levar a mãe ao encontro de José na igreja. Foi muito bom, porque hoje em dia poucas pessoas casam, muita gente descasando. E você vê uma pessoa, que nem o seu Zé, centenária, levando a minha mãe pra igreja e casando na igreja, na presença dos filhos e de alguns amigos. Porque foi uma cerimônia assim simples, só pra família praticamente, né. Então é uma realização, é uma coisa única, né. É muito raro acontecer uma situação dessa, né. Então foi muito bom. Emocionante. Emocionante, com certeza. Essa é a história do José e da Florinda. Um casamento de 27 anos registrado no civil. Aceito pela família e agora abençoado na igreja. Um romance bonito e que mesmo depois de tanto tempo, vive de declarações. Um beijo. Ah! Eu te amo, meu amor, meu neguinho. Para sempre? Para sempre. Não é mentira, não. Não, é pra vida eterna. E depois dessa história linda, a gente termina o Notícias do Dia. Nosso próximo encontro é mais tarde, às 6h45 da noite. Uma ótima sexta-feira pra você. E até lá. E aí E aí E aí E aí